Bom gente, nós estamos aqui com o nosso amigo Daniel, dos maior sucessos no Brasil, aqui no Olimpia E nós estamos muito felizes de estar com você aqui, Daniel, junto com a gente Que é isso Para realizar você pelo sucesso estondoso, show espetacular E também estar junto com você aqui, nessa vida de artista, contando um pouco da nossa vida Que, creio que você fala, eu vejo assim, muitos comentam Você falar em entrevistas que gostam de circo, que tem saudade de trabalhar em circo Que não fizemos trabalho em circo, que estamos mostrando Os Jumar faziam pretinhos, você lembra? Eu fazia um cínico, fazia uma bichinha, depois, só no papel, né? E para quem não sabe, essas duas pessoas aqui fizeram parte do início dessa carreira Foram espelhos de vida para a gente, nos ensinaram muita coisa Eu me lembro como se fosse hoje, o fanatismo era tão grande para o Jumar de Jumar Que eu e o João Paulo chegamos na cidade de Limeira uma vez E encostou o caminhão do Jumar, aquilo a gente já tremia na base Chegando ali com todo aquele equipamento, descendo tudo aquilo Aquela infraestrutura maravilhosa, a gente ali babando Assistindo o show, então, tudo isso me traz boas recordações Mais do que nunca, eu sou muito grato de poder estar aqui junto com vocês Participando dessa intimidade da vida de vocês Essa oportunidade que vocês estão tendo de mostrar um pouco mais Do eu de cada um, do ser humano que é o Gilberto Do ser humano que é o Jumar, que eu acompanho, que eu sou fã de carteirinha Eu sou suspeito de falar E os cinco, sem sombra de dúvida É lógico É uma escola pra gente O seu empresário, o Hamilton, que é um lindo amigo nosso Nós somos padrinhos de casamento dele Exatamente, eu lembro daquele dia do casamento Nós fizemos um show no palco, fizemos um show Fizemos um show no dia que o Hamilton casou Nós fizemos um show pra ele Tinha mais de 5 mil pessoas no ginásio Exatamente E nós somos padrinhos E o Daniel também tava junto E o Daniel, onde nós íamos fazer show, muito levávamos o João Paulo e o Daniel Exatamente A gente fazia preliminar, né? Eram duas duplas que a gente fazia preliminar Pra vocês e pro Césio Paulinho Foi Césio Paulinho a gente cantou muito mais em circo, né? A gente fazia preliminar em circo Era mais com os dois violãozinhos, né? Agora o Gilberto Gilmar já era uma super produção Era Chitãozinho e Chororó João Mineiro e Marciano E Gilberto Gilmar Eram as três duplas que eram um sucesso assim, estrondoso Por todo o Brasil Então, mais do que nunca, eu dou valor a essas coisas Eu acho que é isso que a gente tem barato E nós também, né? A você, né, Daniel? Porque você tá elevando a nossa luz retaneja, né? Cada vez mais Cada vez mais Fazendo, né? Não deixando cair, né? A luz retaneja Pra nós, isso é muito importante É muito importante Nós estamos muito felizes com o seu sucesso E você merece É isso Eu agradeço de coração E o pessoal que tá vendo a nossa vida de artista Tá aqui um grande amigo nosso De muitos e muitos anos O pessoal vê a gente por aí Fazendo televisão, viajando Pensa que a coisa é fácil Mas começamos há muito tempo, né? Sabe, é um estalo É uma espinha que a gente bebe Mas não sabe o tom Não sabe o tom Agora vamos dar uma pergunta pra vocês dois Esse negócio de Maria, tchá, 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 rapaz Ai, que mamãe de Deus Essa Maria não é fraca nela, viu? Muito forte, muito forte Eu tive o prazer de ouvir pela primeira vez Vocês cantando junto aquele dia Eu não tinha ouvido ainda nas emissões de rádio E depois, nossa, parabéns Tá legal Grande abraço Grande abraço Tá legal Tchau